Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2018 aqui no canal, dando continuidade ao nosso modo carreira. E é isso aí galera, fazia mais ou menos uns 10 dias que eu não postava a nossa carreira, para quem acompanha meu Instagram, vocês sabem que eu estava de férias e aconteceram alguns problemas com os produtores de Fórmula 1, de vídeos de Fórmula 1. Se você não sabe, me acompanha lá no Instagram, que as notícias, as novidades são diárias, é canal Rafa Binária. E galera, vocês ficaram sabendo que a Fon, a detentora dos direitos reais de som e imagem da Fórmula 1, encheram o saco dos maiores produtores de Fórmula 1, de conteúdo de Fórmula 1 do YouTube. E o Rafa Bin estava junto, simplesmente de um dia para o outro, os caras tiraram todas as minhas monetizações dos vídeos de Fórmula 1. Então a gente fez aí uma folia, a gente fez um barulho, mandou uns e-mails, a gente juntou uma turma legal, e no mesmo dia, em questão de 3, 4 horas, eles já estavam devolvendo todos os direitos de monetização. Eles simplesmente pegam o vídeo da gente, começam a ganhar em cima do nosso vídeo e tiram o nosso trabalho em cima do vídeo. Foi ridículo o que aconteceu, e eu realmente queria dar um tempinho para ver um pouco mais do desenrolar dessa história, que me deixou com bastante raiva, para ser bem sincero. Mas até agora está tudo ok, eu acredito que tenha voltado ao normal, e a gente vai voltar ao nosso modo carreira, beleza? E a pista que vai receber a gente de mão enferrujada é porra e cara, eu vou abrir o jogo para vocês, que é a pista que eu menos gosto, que eu menos sei, e que eu acho descartável na Fórmula 1. Eu não acho nem um pouco legal, o que ela tinha de bacana era a retona, que os caras meteram a Shinkane lá e deu mais uma destruída ainda no que ela tinha de bom. Mas vamos lá, vamos acelerar, vai ser engraçado, vai ser legal, vai ser difícil, mas a gente já saiu com uma vitória no último GP, então vamos lá, a gente está na briga. Somos o segundo carro, notícia ruim também, é que duas peças voltaram, a nossa meta era terminar essa área aqui, e essa peça também voltou, a gente está precisando urgente melhorar na parte de motor, aqui eu quero chegar só essa letra, né, para ficar bem. E a amarelinha, nosso antigo carro, continua em primeiro lugar. Galerinha, vamos lá então, vamos acelerar, vamos para a pista, vamos para a qualificação. Bem-vindos ao treino de classificação do Grande Prêmio da França. As equipes estão fazendo os últimos ajustes antes da luz verde, e logo vai começar a disputa pela Poli. Enquanto esperamos a luz verde, preciso dizer, Anthony Davidson, a chuva não está dando nenhum sinal de que vai aliviar. Imagino que veremos algumas mudanças de acerto de última hora, para adaptar melhor os carros a essas condições. O que acha? É claro que o problema é que eles precisam pensar na corrida de amanhã. Ninguém quer exagerar na altura do carro, e acumular uma pressão aerodinâmica extra, que vai ser desnecessária no Grande Prêmio em si. Mas com o regulamento de parque fechado, é preciso fazer essa escolha. O melhor que os pilotos podem fazer, é se adaptar às ferramentas que tem no cockpit. Deslocar o balanceamento dos freios para a frente, vai impedir que a traseira derrape na freada, e abrir o diferencial pode ajudar a controlar a saída de traseira na saída das curvas. Os pilotos que aproveitarem melhor essas técnicas, terão mais chance de sucesso hoje. Galera do céu, e agora? Não precisamos pegar pesado nessa sessão. Putz, a chuva inteira. Mantendo o nosso ritmo, devemos nos classificar facilmente. Na corrida vai ter... Sol. Putz, grilo. Sei lá o que a gente vai fazer. Eu vou me programar para a corrida. Se eu me qualificar mal, vou pegar um monte de peça nova. É isso que eu vou fazer. Mas é uma pista muito difícil, porque você tem que ter um controle de contorno. São curvas longas e rápidas, né? Em 30 minutos ela diminui. Então eu tenho que passar pelo Q1 e talvez o Q2, né? Ah, cara, não vai ser fácil. Aqui na configuração do carro, galera... Vamos para uma chuva fraca. É... Ó, chuva fraca daqui a pouco. Então vale a pena esperar um pouco. Essa é a configuração que eu fiz, tá? Para tentar melhorar um pouquinho. Tá? Ainda joguei a suspensão dura para frente para tentar ter resposta e ter uma traseira ainda molenga. Pela primeira vez até que eu joguei o laço um pouco mais para a traseira, para tentar jogar mais à frente nas curvas quando tirar. Cara, é uma pista que você tem que deixar o carro ir, tem que deixar o carro rolar. Tem que levar o carro de boa, nada de movimentação brusca, né? Ela não é uma pista de ataque, né? É uma pista zen, cara. Que você tem que estar redondo. Então vamos lá, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aí. Vamos passar as instruções dela e depois a gente... Eu acho que eu vou fazer a primeira qualificação na chuva e eu passo a instrução aí no final. Eu vou pegar ela em pista seca para passar para vocês. Porque passar a instrução na chuva não vai adiantar em nada. Estou saindo só no final, porque diminuiu a chuva e eles colocaram intermediária agora, tá? Mas está escorregando demais, 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 demais. Vamos lá. Ninguém na frente para atrapalhar, menos mal. 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 Na ponta dos dedos, hein? Se a gente se qualificar, galera, a gente vai se qualificar em último, tá? Por aí. Ah, aqui eu vou tirar um pouco de perna. Quase a gente foi. Não tem nem ideia, não tem nem ideia. Conseguimos, galera! Décimo segundo! Décimo segundo! Tomamos dois segundos do Daniel Ricado. Bicho, é bom, cara. Anda muito. Quase que a gente roda, cara. Quase que a gente roda. Vamos lá! Vamos torcer que essa chuva diminua. Eu já tava pensando aqui em pegar o motor novo, que também não ia ser ruim, né? Que já meio que secou, entre aspas, a pista. Ela tá um pouquinho ainda sem grip. Mas pelo menos não é pneu intermediário, tá? Então vamos lá. Oi. O que a gente consegue fazer... Olha... Ainda tá escorregando. Já levei um aviso ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não tô fazendo muito aberto com medo de perder a traseira do carro. Tchau, tchau. Pra segunda temporada, eles estão andando muito. Vamos lá, galera. Eu vou fazer bem devagar ela, pra vocês irem pegando aí o jeito dela, tá bom? Então já tem uma saída bem complicada, tá? Você pode até sair de terceira ou de segunda. Mas você tem que sair rápido. E como as zebras são muito baixas, qualquer valor ali que você ceda, sai um pouquinho, você já leva o aviso. Então é uma pista que pode te dar muita permissão. Aqui a gente vai entrar em quinta marcha entre a placa de 100 e 50. Placa de 100 eu já vou me preparando. Pode fazer em quarta também, se você não conseguir fazer em quinta. Prepara pra essa saída aqui, ó. Viu essa zebra aqui que eu tô passando nela? Pode acelerar. Vem com tudo. Sétima marcha. Chegando na placa de 50, eu não freio tanto. Eu faço um mergulho. Quinta, desço duas marchas, né? E agora desço mais duas e faço outro mergulho. Não vou muito lá fora. Aqui dá pra fazer em terceira como dá pra fazer em segunda. Eu faço em segunda. Aí começa a terceira. Deixa o cara passar. Quarta. Seguro o carro, porque ele vai querer traseirar. E aqui eu piso tudo, ó. Aí pé embaixo, beleza? Aqui a mesma coisa. A gente vai frear, começar a frear no 100, tá? Entre 100 e 50, dependendo de cada frenagem e potência de vocês aí, beleza? Então entre 100 e 50 aqui você vai jogar a quarta marcha. Preparar pra saída. Entrou, já joga a terceira. E é aqui que é o importante, ó. Já mirou aqui, já vai pisando fundo, beleza? Pé embaixo, deixa o cara passar lá. Aqui vai ser pé embaixo o tempo todo, tá bom? Vai estar em oitava. Só desenhar bem. Fique esperto que na placa de 50 a gente vai ter que dar uma viradinha aqui. E agora começa o segredo. Eu passo a placa de 50 já entrando, descendo duas marchas, ó. Bum, bum. Desço duas. Quando eu vejo essa placa da Fórmula 1, eu já jogo quinta. E eu pego essa zebra e já acelero e tenho que usar lá fora. Aqui é a mesma coisa. Começou a zebra do lado esquerdo. Desço duas. Eu vou ficar em quarta, tá? Aí em quarta marcha eu vou jogar pra dentro. Vejo a saída de zebra. Já acelero. Então duas, duas, tá? Aqui eu vou estar em sétima, mesma coisa. Chegou aqui, acabou a zebra. Placa de 50. Desço duas. E depois desço mais uma. Sempre deixando o carro sair, tá? E aqui vocês já sabem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.